Muitas pessoas já tem melasma há muito tempo, já fizeram de tudo. Tanto utilizando produtos em casa, quanto recursos tecnológicos, também estética e nada de resolver esse problema. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é o melasma, como cuidar, pra você ter resultados maravilhosos. Melasma são essas manchas que acometem na região frontal do rosto. Ou seja, aqui é nessa região do zigomático, podendo acometer aqui na testa, no buço, no nariz. Essas são as regiões principais onde recebe mais agressões e radiações. No entanto, pode acometer também no braço e até mesmo no colo. Pode ser diversas cores também, a castanhada, escura, etc. Vai depender do fototipo da pessoa. Onde que acomete o melasma? Em sua pele. E o que a pele é? É o maior órgão do corpo humano. Função, proteção. Proteção contra meios externos de agressões, micro-organismo, bactérias, fungos, vírus, sujidade, todas as impurezas. E também ela protege contra as radiações provenientes de luz ou então até mesmo do sol, de temperatura. Também tem a transpiração pra poder manter ali a temperatura do seu corpo e eliminação de toxinas. Essa é a função da pele onde acomete o melasma. Isso é importante você entender. Por quê? Logo, logo você vai saber. A pele também produz um pigmento chamado o quê? Melanina, que é proveniente dos melanócitos, que são células que produzem melanina. E pra que serve essa melanina, Patrícia? Pra dar cor, que cada pessoa tem sua cor, que é o fototipo. A melanina nada mais é do que uma cobertura de pigmentos que vai proteger da radiação conferindo cor. O melasma nada mais é do que uma patologia, ele é genética. Origem genética. Desencadeado por vários fatores. Como eu falei pra vocês, alteração genética. Tem quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Isso é bom, é maravilhoso pra quem não tem. Pra quem tem, pode ser desencadeado porque houve uma alteração hormonal. Alteração hormonal pode desencadear o melasma. Você ingerir excesso de medicamentos, alguns medicamentos, pode desencadear o melasma porque vai complicar o seu fígado. Entendeu? Alteração no fígado pode desencadear melasma também. Algumas doenças autoimunes por abaixar ali e você ficar fragilizada e a pele é um órgão de proteção e depois você pega calor, pode desencadear melasma também. Tem alterações nos rins, quando os rins começam a ficar ácida alteração no seu intestino ou até mesmo você que não dorme corretamente, não descansa. E como que você faz para então desinflamar o seu corpo? Beba bastante água, tenta dormir corretamente bem para você ter um sono regenerador. Prática de exercício físico é fundamental. Ajuda a liberar serotonina, melatonina, endorfina, dopamina e alegria. E aumenta seu sistema imunológico. Quer clarear seu melasma? Desinflame o seu corpo. Quer clarear seu melasma? Menos estresse. O estresse produz hormônio chamado cortisol. Cortisol em excesso é prejudicial, é nocivo para a nossa saúde. Então você precisa cuidar da sua saúde mental e do seu corpo. Fazendo dessa forma, você terá resultados satisfatórios, resultados permanentes. E para desinflamar a sua pele, melhorar, o que você pode utilizar em casa? Gel de aloe vera, já falei já das propriedades maravilhosas que ele tem. Ele é regenerador, calmante, hidratante. Ele ajuda a regenerar e recuperar a sua pele. Peptídeo, ceramidas, rosa mosqueta, jojoba, lavanda, gente. A lavanda, ela estimula o colágeno, ajuda a clarear a gerânio por causa do geraniol. Geraniol abaixa a inflamação. Jojoba tem altas concentrações de ceramidas. Rosa mosqueta, altas concentrações da vitamina A. Renovação celular. Água termal tônica, gente. Recupera aqui o pH da pele, fortalecendo. Então, você quer clarear seu melasma, não utilize produtos agressivos. Invista aí num sabonete. Tônico é fundamental o equilíbrio do pH e melhorar a resistência. E num produto de alta qualidade que vai acalmar a sua pele. Se sua pele não está irritada, só está pigmentada, procure utilizar clareadores não agressivos. E os estudos científicos que tem da niacinamida são impressionantes. Impressionantes. Desde que seja de alta qualidade. É isso mesmo. E o tranexâmico também, gente. Já tem muitas e muitas pesquisas científicas.